A Assembleia Legislativa aprovou a lei que institui a Política Estadual de Controle Populacional de Animais Domésticos. A nova regra determina a realização de campanhas de esterilização, uso de microchip, a criação de um cadastro informatizado e o incentivo à guarda responsável e à adoção consciente. A norma ainda precisa ser regulamentada pelo Poder Executivo para ser colocada em prática. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto